e aí você vai mexendo vai aparecendo as surpresas a primeira surpresa curiosa é que tem um cavaco ali ó de alumínio e infernal ali ó um bocado de cavaco de alumínio que eu não sei da onde que tá vindo estranho me parece que é daqui do do danado aqui do distribuidor e aqui uma das coisas que pode fazer com que o carro regula a quantidade menor de combustível a entrada de ar falso então vamos retirar que o corpo de borboletas né para a gente ver como é que tá o corpo de borboleta como é que tá os atuadores enfim essa coisa toda e olha a surpresa se tira o corpo de borboleta e cadê não tem junta no coletor ó aqui ó não tem nada tá ferro no ferro e olha aí ó as marcas aqui ó de entrada de ar falso ó aqui ó o vapor de óleo entrada de ar falso dá uma olhada aqui ó e é danado não tem junta no coletor e mas eu vou contar uma coisa em é doido negócio e olha lá os cavaco de metal a gente consegue descobrir de onde que vê esses cavaco de metal em né